Bom dia rapaziada Aqui quem fala é Fagni O nome do canal é Rengafi Duas Rodas Por que Rengafi? Rengafi aí pra quem não percebeu É meu nome ao contrário Quero agradecer aí a todos os inscritos E os não inscritos que comentam aí em alguns vídeos meus Troca aquela ideia Muito obrigado mesmo Fico feliz por estar fazendo alguns vídeos aí Que algumas pessoas estão se identificando Recebi até elogios aí essa semana De um inscrito aí falando que Fiz um vídeo aí que pra ele foi um dos melhores vídeos Que ele já assistiu Fico muito feliz de estar Fazendo algo Aproveitável No meio de Tantas opções E tantos vídeos repetitivos No mundo do motovlog E da motofilmagem E hoje Eu decidi fazer um vídeo Pra agradecer A duas pessoas em especial Que assistem meus vídeos São pessoas São pessoas São pessoas Que Vou fazer questão Vou fazer questão mesmo De conhecer pessoalmente Porque são pessoas Que Não tem maldade São pessoas Infinitamente Sem maldade Por que? Porque Porque são crianças E são nelas Que temos que nos espelhar Então falando em crianças Comecei a me lembrar Do tempo que eu era criança Pessoal Hoje em dia eu sinto falta Daquele tempo de escola De brincar com os colegas Correr pelo pátio Eu era um cara Gostava muito De De Estar nesse meio Participar Dos jogos da escola Jogar futebol Mas Eu brincava muito na escola Brincava muito mesmo Mas Minhas notas eram boas E isso é que importa Você pode Brincar muito aí Mas se você estiver Prestando atenção No momento da aula Ninguém vai estar Falando mal de você Ninguém vai estar Dando reclamação em você Está entendendo? Então é isso aí Garotada As duas pessoas Especial Que eu estou Fazendo esse videozinho Olha que legal Um lago aqui Então é isso aí O abraço especial Que eu quero mandar Para essas duas pessoas Que eu venho comentando É para Kawane Que está fazendo Mais ou menos Quatro anos de idade Ela assiste meus vídeos aí E fica Pegando o celular Do tio dela Para ficar me imitando Fiquei sabendo Fiquei sabendo Beleza Valeu Kawane Muito obrigado Por estar assistindo os vídeos E estudar Estudar Para ficar Bem sabido Bem inteligente Quando estiver maior E conseguir um trabalho Bom Para ter o que você Quiser Você pode comprar Um carro Comprar uma moto Comprar sua casa Comprar tudo Agora tem que estudar Ok Estudar bem muito Para ficar mais sabido Do que todo mundo Fazer as tarefinhas De casa Se alimentar Direito Não pode estar Comando muita besteira No meio da rua Porque faz mal Entendeu Então se alimentar Direitinho aí E outra pessoa Que eu também Quero mandar um abraço É para Hugo Hugo está Hugo só não me engano Tem 5 anos de idade Beleza Hugo Então é isso aí Obrigado por estar assistindo os vídeos É Eu sei que tu é Meio caladão Né Fica com vergonha É assim mesmo Eu também era assim Eu sempre fui calado E tal Mas eu falo aqui Nos vídeos Porque aqui Ninguém está Me vendo né Então Hugo Quando eu tinha Tua idade Meu negócio era o seguinte Eu ia para a escola Aí Ficava lá né Brincando Tudinho Aí assistia as aulas Eu era bom em matemática Matemática eu era Olha Fazia os cálculos direitinho Lá com a professora Aí Quando dava a hora do intervalo Eu corria para jogar bola Gostava muito de jogar bola Aí chegava na sala de aula Depois do intervalo Suado Que só A professora reclamava Mas eu queria saber jogar bola Aí quando ela falava Tá bom Bora assistir aula Aí eu ficava quietinho Debaixo do ventilador Ficar debaixo do ventilador Que é para Passar o calor né Aí ficava assinalado direitinho Aí Tinha que assistir aula Sem reclamação Porque Se não Ela levava a cartinha Para Para a mãe né Aí já sabe né Se levar a cartinha De reclamação Da escola Para casa Fica de castigo Aí não pode mais Sair de casa Aí tem que obedecer Tanto na escola Como em casa Isso está direitinho Para ficar bem sabido Para quando ficar maior Aí ganhar Um trabalho bom Para poder comprar O que quiser Então quando eu era criança Eu gostava muito de Jogar bola de gude Jogar bola Futebol E Olha Cauane Um carro rosa Tá vendo Cauane Que legal Olha Cauane Tu tem que estudar Para ganhar um carro desse Quando você estiver bem grande Tá vendo E puder dirigir Se tiver 18 anos Se estiver trabalhando direitinho Tu ganha um carro rosa Assim ó E aí vai gostar Tu vai achar legal Tem um carro desse Rosa É carro de menina Que estudou muito Tá vendo É isso aí Cauane Tem que estudar E o Hugo também Viu Porque é para ter um carro também Na cor que ele quer E qual é a cor que tu mais gosta Cauane Cauane não Hugo Qual é a cor que tu mais gosta Vermelho Azul Verde Preto Qual é o carro A cor que tu mais gosta Gosta mais de carro Gosta mais de moto É Eu quando Quando eu era mais novo Eu só queria saber de Andar de bicicleta Porque Como eu ainda era pequeno Para ter moto Ou não tinha moto Aí eu andava muito em bicicleta Andava muito em bicicleta Caia Me relava todo Aí me levantava Aí eu Ia de novo Aí as vezes eu caia de novo Aí eu levantava E aí ficava sempre andando Não queria saber não Aí quando ficava bom Da queda Aí eu ia andar de novo E até aprender Só aprender assim Quando a pessoa Não está conseguindo fazer uma coisa A pessoa fica Fazendo direto Até aprender Mesma coisa na escola Se na escola você está fazendo A lição de casa E está errando Errando Você continua fazendo Que em uma hora você vai aprender Obedecer aí A Seu tio Douglas Ele gosta muito de vocês Gosta muito mesmo Obedecer sempre aos mais velhos Vai sair de casa Aí Vai sair com seu tio Com sua mãe Com sua avó Com qualquer pessoa Quando chegar em casa também Antes de sair Pede a benção Benção maninha Benção avóinha Bem satinitinho Olha aí Hugo Um carrão desse Olha que carro fera Olha aí Trabalhar para ter um carro desse Pretão Bem fera Tem que trabalhar Viu Trabalhar Mas para trabalhar Tem que estudar bem muito agora Vocês estão na Vocês estão novinho ainda Aí tem que estudar bem muito Para quando tiver maior Poder ter um trabalho Porque só tem trabalho Trabalho bom Quem estudar muito Entendeu? Então bora estudar Respeitar os mais velhos Não falar palavrão Não fala em palavrão É feio Respeitar Qualquer pessoa Que você Mesmo que não seja Da sua família Se for Uma pessoa Mais velha Que você Tem que respeitar Quando for Andar nas ruas Sempre segurar A mão da pessoa Mais velha Para atravessar as ruas Então Kawane E Hugo Quando eu puder Eu vou aí Viu Na casa de vocês Para dar um abraço Nos dois E eu vou levar Um adesivozinho Viu Um adesivozinho Para você Colar No caderno da escola Ou no seu guarda roupa Quando você quiser Então é isso aí Abraço a Titio Hugo Titia Kawane E Titio Douglas É todo mundo Titio Titio e Titia É isso aí Falando um pouco Sobre crianças Tem que respeitar Os mais velhos Estudar Abraço Para vocês Muito obrigado Por estar assistindo Meus vídeos Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau.